O mais poderoso acessório do mundo está nas mãos de um único homem. E ele vai nos controlar de todas as formas. Promoção Clique. Acesse o site da MTV e responda que história de sua vida você gostaria de reviver. O mais criativo irá assistir a pré-estreia do filme em Londres. E o segundo colocado ganha uma TV LCD Bravia da Sony. Promoção Clique. Participe. Promoção Clique.